Só quem tá chegando nos vinte e poucos anos sabe como é difícil escolher uma profissão. É muita pressão, muita cobrança em cima da gente nessa fase da vida. Eu fiquei muitas e muitas e muitas noites sem dormir, tentando descobrir o que eu queria fazer. Mas no fim, cheguei à conclusão de que se eu queria fazer de um tudo, provavelmente eu deveria ser uma comunicóloga. Comunicação social está passando pela sua cabeça aí nesse momento? É uma coisa que você tá sonhando em fazer na sua vida? Então fica aí e descubra as principais áreas que você pode trabalhar. Olá pessoa! Eu sou Eliane Terrataca e ficarei muito feliz se você se inscrever aqui no canal e deixar aquele joinha amigo. Aproveita agora e conta aqui nos comentários qual a sua área preferida aqui dentro da comunicação. Será que você muda de ideia até o fim desse vídeo? Ah, também passa lá no Instagram para acompanhar mais conteúdo e muitas outras dicas. Agora, se ainda não conhece todas as áreas, eu estou aqui para isso. Para contar algumas opções de trabalho para quem é formado em comunicação social, independentemente da habilitação que você escolher. porque os cursos são muito parecidos, só muda mesmo a maneira lá, né? As técnicas e como tudo, as ferramentas e técnicas de comunicação são usadas no dia a dia. E vamos ao que interessa. E eu vou começar falando de uma área que é, sem dúvida, a de maior crescimento nos próximos anos. Aqui a ideia é trabalhar com comunicação e tecnologia ao mesmo tempo. Fazendo produção, direção, desenvolvimento, criação de conteúdo para muitos e diversos canais. A demanda é alta, sim. Só que o dia a dia desse profissional é bastante agitado. É preciso entender de storyboards, roteiros, pré e pós-produção, arquitetura da informação, fotografia, vídeo. E com certeza também precisa saber produzir conteúdo de valor e conseguir adaptar para todos os públicos e plataformas. No meio audiovisual, tem grandes opções. Que é o desenvolvimento de jogos, aplicativos e o meu queridinho, o marketing digital. E para trabalhar com tudo isso, não basta fazer um curso e pronto, não. Tem que procurar se atualizar o tempo todo, consumir todo tipo de conteúdo, todos os dias. Então, olha, tem que gostar muito, tá? Outra área que ganha cada vez mais espaço é a educomunicação. Que nada mais é que usar a comunicação para produzir e compartilhar conteúdo de educação, é claro. Não é novidade para ninguém que os modelos aí de educação que a gente tem precisam mudar. Inclusive, aproveitando cada vez mais as ferramentas infinitas que a gente tem aí na internet disponíveis para usar. E quando eu falo de educação, não falo só de escolas, universidades não, viu? Os órgãos públicos, por exemplo, precisam também buscar outras maneiras de educar e compartilhar informação com as pessoas, né? Com o povo e até as empresas podem se desenvolver, né? Podem ali criar projetos educacionais que gerem interesse e cria ali um público mais preparado para consumir seus produtos, seus serviços, coisa e tal, tal e coisa. E já que estamos falando de educação, uma das melhores ferramentas para educar é produzir cultura. Para quem gosta de criar e organizar projetos artísticos e culturais, a área de produção cultural é a melhor opção. Aqui você vai trabalhar criando, organizando, produzindo, divulgando e captando recursos também, por que não? Para teatro, para música, festivais, dança e, sei lá, vários outros eventos aí que você pode imaginar para promover a cultura. Outra área, que é a minha formação, é o jornalismo. Houve um tempo em que o jornalista era o profissional das notícias e muitos trabalham assim hoje. Mas eu arrisco a dizer que o jornalista agora, nos dias que estamos vivendo aqui atualmente, é um verdadeiro pesquisador e produtor de conteúdo. Isso porque as técnicas do jornalismo servem para produzir conteúdo de valor, buscando fontes, checando dados e compartilhando as informações da maneira que fique mais fácil para as pessoas entenderem. Basicamente é isso que ele faz, ele pega informações, ele traduz essas informações, junta tudo de uma maneira que fique fácil para as pessoas entenderem. Seja num texto, seja numa matéria em vídeo, no que for. O foco é pesquisar e produzir conteúdo sempre pensando em quem vai ler, quem está ali do outro lado recebendo a informação. A faculdade de jornalismo é uma das que mais se transforma com o tempo. Então se você escolher essa profissão, precisa escolher também uma faculdade que não esteja presa no tempo. Porque olha, isso foi uma das coisas que influenciou bastante na minha escolha. Tem umas universidades aí tradicionais, muito renomadas, no meio da formação em jornalismo, eu não vou citar nomes aqui, mas você deve conhecer, principalmente aqui em São Paulo. Eu fui conhecer nessas faculdades, fui dar um rolê aí, se você liga lá, pedir para fazer uma visita, é difícil negarem, né? E eu acabei indo nessa super faculdade renomada. Cheguei lá, isso quando eu me formei, eu não sei como está hoje, quero deixar isso muito claro. Quando eu cheguei lá, eu não gostei do que eu vi. O estúdio parecia que era tudo meio velho, sabe? Os equipamentos eram meio ultrapassados. A estrutura, as salas mesmo, parecia que estava meio abandonada. Eu sou chata mesmo, desculpa te falar, mas eu sou chata mesmo. Não gostei, saí de lá, procurei outra faculdade e acabei fazendo num lugar que eu amo de paixão, não sei se devo dizer aqui, talvez um dia vocês descubram. Gostei muito da opção que eu fiz, estou muito feliz até hoje por ter estudado lá. E hoje, o jornalista... Por que eu estou falando isso tudo? Porque o jornalista precisa ter conhecimento de diversas ferramentas. E para o saber escrever bem, é só treinar as plataformas aí que estão surgindo, que você fica pronto para entrar no universo do audiovisual que eu citei lá no começo desse vídeo. Se você já tem uma facilidade para produzir conteúdo, para reunir informações e fazer um conteúdo de valor, é só você aprender a usar as plataformas digitais, as que surgirem e que já estão por aí, que você vai realmente, de verdade, ser um profissional bastante completo. Desculpa se eu me estendi um pouco aqui nessa área do jornalismo, é que, assim, eu gosto bastante, tá? Agora, vamos falar de algo que é bem parecido com o jornalismo, né? Que é a famosa PP, a área de publicidade e propaganda. Hoje, tem vários cargos por aí que contratam tanto jornalistas quanto publicitários. Se você começar a olhar as vagas que tem disponíveis aí, é sempre um mix, né, de profissionais formados em jornalismo, publicidade, marketing, tá tudo muito parecido. A diferença é que nessa área, né, de publicidade e propaganda, o foco fica mais no público do que na informação em si. Aqui você vai lidar bastante com inovação, com público-alvo, com levantamento de dados, com desenvolvimento de campanhas e coisas de marketing em geral. O meu diploma, né, eu já falei aqui, o meu diploma diz que eu sou jornalista. Mas, atualmente, me vejo como uma mistura de jornalista e publicitária também. No jornalismo, você busca dados para informar o público. Na publicidade, você cria dados com base no público para vender ideias, produtos, serviços, o que for. É um resumo bem simplão, né, das diferenças que eu fiz aqui. Mas eu me vejo fazendo atividades das duas áreas hoje. E talvez isso aconteça com você também. É muito normal a gente escolher por uma formação, mas com esse meio digital, com toda essa coisa da tecnologia, as funções estão ficando muito parecidas, realmente. E a gente acaba dividindo o mesmo cargo com pessoas de especialidades diferentes. E isso é muito bom, é muito rico, porque cada um tem a sua visão, um complementa a visão do outro. E é lindo trabalhar junto assim. Também tem outra área que se confunde com essas duas, né. Eu estou falando aqui que um ajuda o outro, que a publicidade se confunde com o jornalismo em alguns aspectos. Mas tem mais uma área que entra aí nesse bolo de áreas da comunicação, que às vezes as pessoas nem sabem muito para que serve, mas ela é muito importante. É a área de relações públicas, né. Então é a triade aí que encabeça... Desculpa se eu estiver enganada, mas eu acho que são as três áreas aí que encabeçam as profissões da área de comunicação social. Quem trabalha com relações públicas acaba usando algumas técnicas de jornalismo e também algumas técnicas da publicidade, mas com o objetivo de transmitir informações sobre os valores e os desejos de uma empresa. A ideia é integrar públicos, seja interno ou externo, e fazer com que todos fiquem alinhados em um único ponto de vista sobre uma marca, por exemplo. Digamos que o RP é o cara que luta pela paz entre todos os públicos, usando informação e propaganda para criar relações. Eu poderia seguir e falar também aqui de Rádio e TV, que é mais uma área de atuação dentro de comunicação social. Mas, na minha humilde opinião, Rádio e TV é um título tão autoexplicativo e tão dentro ali do universo de audiovisual, que eu já falei no começo desse vídeo, que eu prefiro apenas citar, sem delongas, só para te lembrar, que também tem essa possibilidade, caso seja do seu interesse. Mas só para dar um resuminho, é uma área mais técnica, é uma área mais que coloca a mão na massa, por detrás das câmeras, por detrás do rádio, mas mesmo assim continua se confundindo com o jornalismo. Na verdade, quanto mais tempo passa, mais todo mundo se confunde, você tem que escolher o que você mais gosta de fazer, a verdade é essa. E para finalizar, mas não menos importante, tem uma outra área aí, que é a comunicação para negócios. Essa aí é muito pouco falada, é até difícil você encontrar cursos específicos. Nessa área entra um pouco de tudo, e eu destaco a comunicação interpessoal focada em negócios. Então, a comunicação de negócios, tem várias possibilidades dentro dela, mas uma delas, principalmente, é a comunicação interpessoal focada em negócios. Você pode trabalhar como coach, treinando pessoas, para que elas sejam melhores comunicadoras, e consequentemente tenham melhores resultados na carreira. também é possível praticar maneiras de melhorar a liderança, e aplicar técnicas para criar autoridade de uma marca ou uma pessoa. Então, aqui, é um pouco mais difícil de atuar, se você ainda está começando a sua carreira. Acho que até por isso, que não existe uma formação universitária inicial focada só nisso hoje em dia, não que eu saiba, pelo menos. O sucesso é maior, nesse caso, para quem já tem experiência na área, e já sabe o que dá certo e o que dá errado, porque ele já fez muita coisa boa, e já fez muita bobagem também. Então, ele sabe o que caminho seguir e tal. Mas é muito possível, também, você sempre meter a cara ali, e seguir na tentativa e erro, se você tiver coragem para isso, obviamente. Então, se você está começando na carreira, e quer dar orientação, mesmo que você tenha experiência, se tiver coragem para isso, bate no microfone, boa sorte. Agora, que você já conhece as oito maiores áreas dentro da comunicação social, que assim, eu não sou nenhuma especialista, é algo que eu conheço, coisas que eu observo ao longo de muitos anos trabalhando na área, não vou dizer quantos, mas, para mim, acho que aí são as oito maiores áreas dentro da comunicação, existem várias outras, tem editoração, tem muita coisa aí que a gente pode incluir no meio, mas as maiores realmente são essas. E, agora, acho que fica um pouquinho mais fácil de você tomar uma decisão, espero que tenha conseguido deixar essa escolha um pouco mais fácil. só que dentro de tudo isso que eu falei aqui, existem diversas profissões, e dentro dessas profissões, existem também especialidades, né? O meu objetivo com esse vídeo é dar um apanhado geral para você decidir se quer ou não ser um comunicólogo. E você pode trabalhar com comunicação social, ser jornalista, publicitário, designer, artista plástico, marqueteiro, fotógrafo, escritor, o que for, né? Se você já assistiu os meus vídeos aí um pouquinho para trás, você já sabe bem o que é comunicação, então dá para entender que tem muitas possibilidades aí de profissionais para trabalhar aí dentro. Só que para escolher uma profissão, eu sugiro, se você tem algum tipo de dificuldade, eu sugiro que você conheça as áreas macro, né? Escolhe lá uma área macro do seu interesse como a comunicação social, que é uma área macro, por exemplo. Depois você observa dentro dessa área macro quais são as sub-áreas que estão ali dentro, né? As que eu citei aqui são as sub-áreas, audiovisual, jornalismo, PP, RP, comunicação para negócios, rádio e TV, tudo isso aí é uma sub-área dentro da comunicação social. Aí dentro dessas sub-áreas aí que você achar legal é mais fácil decidir as técnicas que você mais gosta de usar, né? Por exemplo, eu gosto muito de escrever, por isso que eu escolhi o jornalismo. Talvez você goste muito de fazer criações mais artísticas, aí você prefira ser designer. Talvez você goste de envolver as pessoas em torno de uma ação, criar lá todo um contexto para fazer as pessoas se envolverem em objetivo. Então, provavelmente publicidade seja a área mais indicada para você. Pega a área macro, escolhe uma sub-área, decide que técnica que você gosta, eu gosto de escrever, eu decidi ser jornalista. Dentro do que você gostar mesmo de colocar a mão na massa, fica mais fácil para você entender que profissão você vai escolher, né? Escolha a área, escolha as técnicas e descubra a sua profissão. Agora, mostra que esse vídeo foi útil para você e me ajuda aí, né? Me ajuda a ajudar outras pessoas. Eu sou nova por aqui, eu nunca te pedi nada até hoje. Deixa o seu joinha, conta nos comentários com qual área você mais se identifica e, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para ficar de olho aí nas novidades, nos novos vídeos e tudo mais que eu tiver para contar para vocês. Fica sempre de olho porque aqui tem comunicação toda semana, estou tentando aí vir aqui toda semana, está um pouco difícil aqui nesse começo, mas eu vou conseguir e tem mais lá no Instagram também, eu já falei, segue lá no Instagram, tem coisa bacana lá também. Obrigada por assistir até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo, tchau! tchau!